Olá, Leandro Henrique. Essa aula de hoje aqui, a gente vai fazer a atualização do LARIO 5.2 para o LARIO 5.3, como foi dito na aula de instalação, que quando a versão estável fosse lançada, a gente estaria fazendo essa atualização. Então, vamos passo. Primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa de obedecer alguns comandos, mas eu quero simplesmente vir cá ver a versão. Beleza. Depois que eu vejo a versão aqui, eu vou dar um Composer, Update. Não é necessário, mas eu gosto. Se for fazer uma atualização, fazer essa atualização aí. Estou fazendo a atualização do próprio LARIO em si, normal, sem atualizar a versão, só dos pacotes, das dependências, é normal. Vou vir aqui no site do LARIO e vou vir na documentação. O site já está mudado, que já está a versão 5.3 liberada, e venho aqui na parte de Upgrade. O processo é bem simples, portanto, um pouco pode ser demorado. E aqui ele fala que é uma estimativa de 2 a 3 horas. A gente não vai levar isso tudo, não. Já fiz uma atualização e não levei isso, não. Aqui ele fala de algumas coisas que você tem que obedecer, que o PHP tem que ser a partir do versão 5.6, para o maior, etc. E fala de algumas coisas que deixou de existir, etc, 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 etc. Bom, vamos resumir isso aí. Ele atualizou aqui, simplesmente, o framework aqui. Ele estava nas 5.2.43 e ele foi para 5.44. Se eu der uma PHP Artisa, eles vêm na versão, beleza, está ali. O que eu preciso fazer para realmente atualizar isso, para atualizar o LARIO? Beleza. Eu preciso vir aqui no Composer, primeira coisa, venho aqui, vou pôr aqui PHP 6.4, se eu não me engano, mas tanto faz ali. Vou deixar, mudo o framework para a versão 5.3. Eu ainda não sei se esse pacote é compatível, mas vamos lá. Se não for, depois a gente remove ele só por questão de instalação, porque pode ser que ele exija o LARIO 5.2, alguma coisa. Mas eu acredito que não. Acredito que ele seja, não esteja verificando isso, não. Beleza. Bom, vou vir aqui no meu config, app, vou verificar se eu tenho alguma coisa. Só o pacote mesmo. O que eu faço? Depois que eu atualizo, eu lhe dou um Composer Update novamente. Vai demorar um bocadinho isso aí. Enquanto isso, eu vou entrar aqui, vamos lá no próprio LARIO mesmo, no GitHub do LARIO. E se a gente entrar na pasta aqui, a gente vê que tem uma pasta Routes, que foi mudada algumas coisas. Então vamos lá, vamos copiar essa pasta, esses arquivos. Eu já deixei aqui preparado, algumas coisas aqui, para a gente copiar da pasta Routes. Tá aqui, então já vou copiar ela. Põe aqui em estoque. Ah, antes, já atualizei já. Beleza. Primeiro, na verdade, teria que fazer essas coisas que eu estou fazendo. Do LARIO, ó, o arquivo, simplesmente da mesma forma que é lá. Porque as rotas agora são divididas no LARIO 5.3. Então tá aqui, simplesmente esses arquivos. Eu só copiei conforme é solicitado. Na instalação ali, deu um erro, porque ele está sentindo falta de algumas coisas. E o que ele está sentindo falta, é justamente os carinha que está aqui, Provider. Porque algumas coisas mudaram. Esses aqui, eu também vou copiar eles aqui, tá aqui bonitinho, na pasta. Vou copiar da forma que eles são ali. Venho aqui, ó, no estoque. OPP. Como eles estão padrão, não existe nenhuma alteração minha. Aqui está do jeito que era, do jeito que veio, tudo bonitinho. A gente não mexeu nele. Eu não preciso me preocupar com o que está ali. Eu vou até excluir a pasta. E vou colar a outra por cima, certo? Aqui ele acrescenta o arquivo de rotas. E tudo bem. Arquivo broadcast, tatatá. E tá aí. São esses arquivos novos. Vou mandar aqui, dar um compose update novamente. E vamos ver o resultado agora, com os arquivos novos aí. Beleza. Agora ele rodou. Se eu vier aqui, e dar um php artisan versão, ele está mostrando que a versão já foi atualizada. Quer dizer, a versão já está atualizada. Será que está funcionando? Vou pegar o php unit. Aliás, no vendor, né? Porque o meu aliás não funciona mais, porque ele iniciou. Depois eu tenho que cadastrar ele no bash para não ter isso mais. Bom, ele está dando alguns erros aí. Está falando que algumas coisas não funcionam. Por quê? As minhas rotas não existem mais. Como assim? Uma das coisas do zero ali é minhas rotas que deixaram de existir. Que estão aqui minhas rotas. Elas não existem. Que é a rota de login. Simplesmente esse cara aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vim cá e vou colocar aonde que é agora a rota web aqui. Bom, ele deu três falhas. Vamos ver agora. Agora ele está falando que o authorize resource notfold não foi encontrado. Por quê? O Moodle usuário, que vem como padrão inclusive aqui, sofreu algumas alterações. Eu vou até copiar dele aqui. Mas aqui na documentação está aqui. Inclusive está aqui. Pode copiar daqui mesmo. Autenticação. E eu vou lá no user e vou colar um novo endereço de autenticação padrão. Vamos lá. O que virou? Bom, ele ainda está dizendo que tem um exception fatal que não foi encontrado. É... Uma trait. Opa. Eu tenho que usar um notificar. Então, aqui, papapá, notificar ali. Beleza. Certo? Authorize. Acesso ali. O que acontece? Alguma... Está faltando alguma biblioteca. Certo? Aqui ele fala de algumas coisas. Papapá. Vamos lá. Vamos passo a passo. Vamos olhar aqui. Aqui está tudo normal. Ele está reclamando com aquela biblioteca. Fundei. Chacos. Não foi encontrada. Em qual momento que não foi encontrada? Aquela biblioteca. Vamos dar primeiro um php artisan aqui. Serve só para ver se o sistema está funcionando. Tá. É só a questão. O sistema está atualizado. A gente só precisa de resolver, então, a questão, simplesmente, da autenticação do usuário. Que ele está dizendo que não foi achado. Eu ainda não sei se isso aqui é do alt, que falta atualizar, ou se é do JWT. Vamos tentar um pouco aqui. Ver se a gente soluciona. Se não solucionar, fica para a próxima aula. Bom, mas, eu realmente não sei de qual das duas é. Aí, ele fala para não esquecer, deu esse carinha que eu já tinha esquecido. Falta de ler a documentação novamente. Para pôr no provider aqui. Simplesmente, adicionar ele aqui. Como class. Pá, pá, pá. Beleza. Vamos ver se era só aquele cara? Que estava dando problema? Não era. Não tem nada a ver, não. Vamos até ver aqui. Nesse autorize request. Pá, pá, pá. Se tem alguma coisa aqui. Tem. Justamente, ó. Atrate. Atrate. Authorize. Apolize. Meto. It's name. No controle. Ele está dizendo que não encontrou. Essa atrate está medida. Ah, tem que remover do controle. O controle não existe mais. É o que está falando lá. Então, essa autorize cache não existe mais. Vamos ver. Autorize. Sources. Opa. É o request ou o resource? É o resource. Eu estava tirando o cara errado. Foi emergido. Pronto. Viu? Só ler o manual. O sistema está rodando de boa. As rota, como o phpunit rodou todos os testes. Quatro testes com os quatro asserts lá. Então, quer dizer que está funcionando. O sistema está atualizado. O que eu preciso fazer? Ele atualizou esses arquivos aqui. Claro, atualizou mais dentro da pasta vendor. Dentro da pasta vendor teve bastante alterações. Só que como elas não são adicionadas no git, elas não são versionadas, porque ela baixa de acordo com a sua versão. Você não tem um projeto enorme, desnecessariamente. O composer já baixa essa dependência. Então, está aí. O que foi alterado. Então, vou dar um git, adicionar. E eu vou aqui. Update to Laravel 5.3. Certo? Estou enviando. Está lá. Está salvo para vocês no repositório. Vou pôr o link aí. Se você não acompanha a série, que é só atualizar. Você pode ver isso aí no repositório. Como é que foi? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Clique na engrenagem, se você não é canal, na hora que você inscrever. E pede para receber todas as atualizações. Para você continuar vendo a série completa aí. Me segue aí nas redes sociais. Vou colocar na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!